Bruna, uma questão que eu fiquei aqui, em seis meses você levantou essa grana, teve essa grana e bons resultados, bem expressivo até. O que você considera que você fez de diferente, todo mundo tava fazendo, que te fez ter esses resultados tão expressivos aí? Eu acho que é justamente isso, é o medo, é não ter medo de entrar no game, sabe? Eu acho que muita gente olha histórias e pensa assim, ah, mas é com ela, né? Porque ela já tinha ganho tantos mil reais, só que não é sobre a história do outro, é sobre você estar na posição onde você é o protagonista. Então eu me olhava naquela situação e eu poderia não ter feito, não ter dado um salto tão grande assim, se eu tivesse tido medo. Porque eu ia olhar aquilo e eu ia falar, bom, eu fiz 26, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, é só replicar o que eu já fiz. Só que eu falei, cara, eu não quero fazer isso, eu quero dobrar, quadriplicar o negócio. E quando você quer dobrar e quadriplicar, você precisa pensar fora da caixa. Então eu já contratei uma funcionária antes de ter a demanda pra contratar ela. Então eu consegui atender sozinha e fazer 26 mil reais, eu conseguiria replicar em janeiro também. Só que eu falei, não, eu não quero fazer 26 mil, eu quero fazer 50, então eu vou precisar de alguém. E aí eu contratei ela antes de ter a demanda. Então o meu feeling veio antecipado. Eu investi antes de ver o retorno, porque a gente estava no dia 1. E eu falei, eu vou investir o máximo que o Facebook me deixar, eu vou investir o máximo que eu conseguir aqui. Mesmo sem ver quanto que eu ia ter lucrado no fim do mês. A gente estava no primeiro dia. Então eu acho que essa coisa do pensar lá na frente, pensar no macro, é o que faz a gente alcançar mais rápido. Porque se eu estivesse só pensando na minha realidade de hoje, eu não teria contratado funcionário, eu estaria investindo na mesma coisa. Tudo a mesma coisa, sabe? Tem essa visão de antecipação do que vai acontecer, é muito importante. Isso também. Tchau. 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 Tchau.